Tire suas mãos de mim Quando eu te conheci você não era assim Não te devo explicações de nada Não tenho medo da sua ameaça É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu devo vestir Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem Primeiro aprendi a ser homem É que pra você é só ciúme Mas isso é doença e você não assume Seu amor é mal acostumado Eu quero a gritar e proibir Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei aonde eu devo ir Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu devo vestir Se tudo que eu faço Se tudo que eu faço te incomoda Você sabe o caminho da porta Se um dia eu mudar pra te agradar Eu juro que eu troco o meu nome Quer me ensinar a ser mulher Primeiro aprendi a ser homem Eu sei o que eu faço 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 Eu sei o que eu faço